Então se envolve em jogar tcheca com vontade E aí bebê, posso te ligar mais tarde? Xande C10 Vigou pra mim falando que tá com saudade Vigou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem